Boa noite de domingo e cá nos encontramos novamente no Teresina Shopping no piso superior olha que aqui também tem estacionamento vamos andar aqui porque quem não conhece esse estacionamento interno e coberto vai passar a conhecer olha eu até aconselho porque é menos usado e está havendo uma exposição meio aqui confusa mas eu quero lá mostrar essa paisagem de cair de tarde teresinense que eu já estou vislumbrando daqui olha que maravilha de estacionamento o Teresina Shopping realmente é chiquérrimo voltando à exposição que está acontecendo e que nós já já iremos a exposição é confusa eu vi que tem fotografias de um renomado fotógrafo de Teresina teresinense o Luiz Mota mas junto a isso vi muitas parafernálias indumentárias religiosas e as fotografias do Luiz Mota são de procissão de missas entendeu que inclusive algumas delas eu compareci eu compareci então mas não tem uma inscrição não tem nenhuma descrição nada mas vamos é mostrar porque afinal de contas tá bem bacana aproveitando esse momento íntimo só nós dois para pedir-lhe o like e agradecer-lhe também olha daqui a gente tem uma visão bem bacana entre as persianas de um outro lado de Teresina olha eu não sei se ai dá para ver assim olha e as persianas ai aqui olha a nossa Teresina ao cair de tarde ou a noitinha olha que bacana e para lá também olha aí e olha aí agora vamos seguir até a exposição gente tem estandarte achei tão estranho tem coroas de rei tem vocês vão mesmo vão ver e e me ajudar e me ajudar a analisar que exposição é essa e não tem nada lá que decifra não tem um cartaz olha a amplidão para lá também tem ai eu vou mostrar a gente tá tranquilinha finalzinho de tarde finalzinho de tarde a noitinha o clima melhorou calor maior é no meio da tarde por incrível que pareça até aqui é climatizado esse estacionamento é chiquérrimos gente e olha para cá e nós temos uma outra panorâmica a lembrei e a decoração natalina ainda não foi concluída mas já está tomando forma e olha e olha e esse ângulo aqui e olha da lá para avenida João 23 olha e os condomínios olha agora agora vamos lá para exposição olha gente a amplidão olha muito bacana hein isso é no piso superior deixa eu mostrar mais para ficarmos passeando brejeiramente olha a rampa de saída olha olha lá agora vamos charmosamente ai eu fiquei tive uma surpresa agradabilíssima ganhei vários inscritos com o último vídeo na micarina já está chegando quase que a duas mil visualizações obrigada oh e e chinelinha de aquelas rasteirinha que a gente vai jogando as cadeiras e arrastando o pezinho uma beleza e e aqui a gente já vai dar de frente com a exposição e e e e e e e e e eu não vou fazer pausa gente eu gosto de andar assim de mãozinha estrada com você e 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 é confusa olha que já puseram uma árvore e e e e e e e eis a exposição confusa para mim e 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 tem umas assim que lembra reisado olha cá deixa eu olha aí entendeu olha olha aqui tem esses tronos aqui e agora uma grande falta a gente tem que dizer do que se trata a gente não tem obrigado não é obrigado a trazer tantos conhecimentos aqui uma pomba voltando a interrupção inesperada mas voltando de onde estávamos aqui tem esse estandarte divino Espírito Santo Valença do Piauí para cá são várias bandeiras misturadas com algumas outras que eu não conheço com com temas religiosos olha dom do temor de Deus aí tem a pomba do divino dom dom de Fortaleza olha Valença Piauí é muito confuso gente eu sei que está acontecendo e quero aproveitar para sugerir que os responsáveis os organizadores definam do que se trata através de de algum cartaz que conte um pouco a respeito da exposição para que possamos desfrutar e daí colhermos aprendizados olha bem aí seguindo aqui são fotografias como eu disse acredito que tenha sido feita por Luiz Mota acredito que tenha sido e vamos ver se tem algo olha aqui vista da missa vista parcial da missa tendo ao ao fundo a igreja Nossa Senhora do Ó e Conceição não conheço não é aqui em Teresina para cá participação da missa campal do Divino Espírito Santo em maio de dois mil e vinte e quatro são todas fotografias de eventos católicos olha cá doutor Carlos Alencar doutora Lígia imperadores do ano dois mil e vinte e três com sua filha doutora Monize olha confraria do Divino Espírito Santo trata-se fala-se muito no Divino Espírito Santo de Valença Piauí olha agora faltou gente tá faltando ninguém é obrigado a conhecer esses fatos esses eventos esses ocorridos então para valorizar para esclarecer tem que haver uns banners uns cartazes se bem que as fotografias até que tem um pouco de informação olha doutora doutora Eusair Martins e doutor Doutora Antônio de Oliveira estou notando que eles usam todos eles a mesma uma indumentária aqui olha a dona Belinha ex imperatriz e uma das figuras mais emblemática da festa do Divino em Valença Piauí os eventos a maioria acontece em Valença olha cá transferência do império é um império gente para os atuais imperadores maio de dois mil e vinte e quatro a grande falta foi a a forma como expõem e não informam olha cá imperador Lindomar Amâncio e Lucília Dantas Marreiros isso aqui foi em dois mil e dezoito e mais fotografias é ruim você mostrar sem ter conhecimento mas fazer o que né ato de coroação dos imperadores é o imperador confraria do Divino Espírito Santo de Valença do Piauí olha cá olha eu nunca tinha ouvido falar gente desculpem-me por ser um tanto quanto desinformado olha membros das comunidades com símbolos do Divino Espírito Santo olha aí aqui ao passar quando cheguei pensei que era a igreja de São Benedito não tudo isso parece acontecer parece acontecer em Valença do Piauí e aqui tem a Dona Maria Auxiliadora Patroneste e Imperatriz as Perpétua da Festa do Divino em Valença do Piauí Conclusão aqui está exposto momentos importantes e documentárias da Festa do Divino em Valença do Piauí olha ficou subentendido que é isso a Festa do Divino olha coletaram o figurino usado na festa trono e tudo trono e tudo o estandarte aqui um símbolo também a Pombinha Pombinha do Divino olha o trono onde vai ficar rei e rainha quando acontece quando ocorre o evento olha mostrada toda a exposição agora vamos ver um pouquinho do que já foi feito da decoração natalina e vamos acelerar os passos para ganharmos tempo a sandália arrastando no granito muito chique gente aproveitando para novamente pedir-lhe o like e também o compartilhamento e sua opinião a respeito e eu não vou me prolongar hoje porque porque já mostramos tantas vezes mas eu costumo dizer que sempre é uma experiência nova eu farei uma pausa breve para não tomar tanto tempo de vocês eu volto já já de volta olha aos poucos olha a decoração vai tomando forma vê-se que quanto aos elementos são os mesmos usados já há alguns anos e eles vão mudando modificando a forma de expor por exemplo aquelas bolas natalinas as vezes elas ficam soltas em várias áreas do shopping hoje olha aproveitaram ela para fazer esse nicho aqui olha aí e que tá ficando bonito gente natal é sempre lindo embora já um tanto quanto previsível a decoração sempre é bom é afinal de contas é uma vez no ano né gente e é isso eu acho que vamos até na praça de alimentação vamos correr o olho naquele espaço cultural que costuma ver também exposições e aí nós e aí nós encerraremos o vídeo de hoje charmosamente e próxima semana já estaremos juntinhos novamente com momentos teresinense a gente e aí e aí e aí eu falei logo mais uma pausa gente para não tomar tanto tempo de vocês volto já já definitivamente o espaço está sem nenhuma exposição sem nada de novo com Colocaram cartazes aqui, colocaram painéis, vedaram o espaço, aqui o auditório, tem uma sequência aqui de fotografias, trata-se, ai, tá vendo, olha, Espaço Cultural Monteiro Júnior, Estados de Espírito, de 17 de outubro a 15 de novembro, olha, até os 15 anos, F Monteiro Júnior leu e assistiu a quase tudo o que podia, aos 20 tinha escrito e publicado 3 livros, Quando se pegou com 30, fazia críticas para jornais impressos e ministrava oficinas de cinema, entrando nos 40, possui uma filmografia em construção, sejam bem-vindos, olha, ai tem aqui o tema, E várias fotografias, figurinos, olha, então, está havendo duas exposições, aqui no Teresina Shopping, Olha essa fotografia, aqui, é esse figurino, aqui, pobrinho, gente, mas que quando filma, quando vai para as imagens cinematográficas, elas ficam lindas, olha, olha, Aqui ela já dá um toque mais sofisticado, olha, na fotografia até, olha, tudo é feito, gente, tudo é feito, aqui tem um, um, uma exposiçãozinha pequena, com recortes de jornais, Tem uma caixinha de música ali, com a bailarina, algo em CD, olha, Conta um pouco dos, dos momentos da história do cinegrafista, Ali um documentário, na tela, para cá, mais fotografias, essa daqui um pouco confusa, mas achei tão bacana, olha, O que será, gente, a minha vista não alcança, olha, o que será, dizem aí, por favor, digam, o que é isso, gente, é um abstrato, olha, Vamos seguir mais um pouco, aqui são livros, a obscuridade humana, o confidente, e por aí vai, olha aí, uma panorâmica, Esse figurino aqui rasgado, eu gosto, olha, bem trash, E vamos seguindo, rapidamente, eu farei uma pausa, olha, já tem uma praça aqui, arrumada para o Natal, olha, Olha, que lindo, olha, o conjunto, olha, joia, muito bonito, vamos seguindo rapidamente, farei uma pausa, Para ganharmos tempo, é já já, aqui, já chegando na praça, foi montada, uma árvore, Olha, nesse espaço pet, que ficou bonita também, olha, Muito joia, e lá, a praça, essa praça aqui, não é tão movimentada, como a do térreo, mas olha, bem ampla também, Já mostrei em outras ocasiões, Bem, meus amores, vamos dar a volta por aqui, para me encerrar o vídeo, com uma paisagem teresinense, Vai haver som mais tarde, olha, Mais tarde, o negócio anima mais, Passeio bom de domingo, hein, aproveita, triste com o dedo aí no like, Que dessa forma, você contribui, com o crescimento do canal, Vamos chegar aqui, nesse terraço panorâmico, eu gosto, olha, E lá se vão quase 15 minutos de gravação, O passeio ficou mais longo do que eu esperava, Mas sempre é assim, nosso encontro, Hum, é que tá tão gostoso, Teresina já anoiteceu, Maravilhosa, iluminada, Eu teria que pegar, Eu vou após a esteira, Para encerrarmos, O vídeo, olha, Anoiteceu em Teresina, Ai, gente, eu sei que ela merecia melhores gestores, Mas, Que se dedicassem mais ao turismo, Que aqui não tem, As indústrias também faltam, Grandes empresas, Mas eu posso assegurar-lhe, Que o povo é acolhedor, O povo é bacana, Olha, entendeu? O povo é bacana, É acolhedor, Educado, Mas que em muitos estados, Que dizem-se mais evoluídos, Que se dizem mais desenvolvidos, A educação teresinense, Sobressai, Bem, meus queridos, Com essa linda imagem, Teresinense, Eu encerro o vídeo de hoje, Desejando-lhe, Uma linda semana, Um grande beijo, No coração, E até a próxima, Bye, Bye.